Muito bem, reportagem falando das ruas, trazendo informações do Botucatu e também da nossa região. Somos aqui da Vitorate, região aqui da Guarda Civil Municipal. A obra tendo um avanço importante. Aqui ficou tudo interditado. A gente vê que do lado de cá temos cones, onde o pessoal acaba não podendo passar. E do lado de cá também, o pessoal que está seguindo para a Vila dos Lavradores. Então, por isso, aqui o trânsito ficou bastante complicado no horário de pico, principalmente. A obra aqui é realmente galeria para a gente ter um reforço e tudo isso, a gente ter essa melhoria com relação a inundações que estavam acontecendo aqui. O pessoal está trabalhando com máquinas, trabalhando aqui nesse local. A expectativa é da liberação do trecho entre hoje e amanhã e depois, quando o tempo firmar novamente, porque é a expectativa de chuva. A gente tem, então, o asfaltamento aqui, a pavimentação e depois desse recap terminar a parte da calçada. Mas o trânsito já deve ser liberado, apesar do transtorno, lógico, que qualquer obra acaba causando. Estou aqui com o Destro da Guarda Civil Municipal, comandante, para falar para a gente. Destro, obrigado por atender a nossa reportagem. Saber como que era aqui para vocês da guarda essa questão de inundações aqui. Tudo bem? Tranquilo, tudo bem? Sim. Infelizmente, era, de fato, quando chovia um pouquinho mais forte, já era um fluxo muito grande de água que chegava até aqui à frente da guarda. Não só aqui na guarda, como todo o quarteirão. Então, acabava invadindo tanto a sede aqui da guarda municipal como algumas casas, né? Então, a água vinha bastante de ambos os lados. Tanto lá da Domingão, ali que tem meio do Hospital Sorocabana, como aqui da Tene de João Francisco. E com essa obra, a gente já teve alguns indícios de umas chuvas que teve algumas semanas atrás, que esse problema que vinha aqui da Domingão já não vai ter mais. Então, essa água que entrava dentro da guarda municipal, com certeza não vai entrar mais. Tá ok. Então, essa obra que a gente vê aqui, né? Continua. E com certeza isso deve trazer uma melhoria. Aqui já tinha uma galeria, mas não suportava, porque a água vem toda do trecho de cima do bairro aqui da Vila dos Lavadores. Aproveitando, Destro, como que está aí o trabalho da guarda? Tudo tranquilo? Teve alguma coisa de destaque no dia de hoje? Vocês estão trabalhando patrulhamento aí pela cidade? Como que está o dia a dia aí de vocês? Hoje está no patrulhamento preventivo. Hoje não teve nenhuma ocorrência de vulto. Está fazendo bastante patrulhamento nas entradas e saídas de escola, também durante o período letivo. E hoje tivemos uma reunião também sobre a Cachoeira da Marte, que vai ter aquela interdição. A gente está alinhando junto com a Secretaria do Verde como vai ser os trabalhos. Ok, Destro. Um abraço, viu? Um abraço a todos da Guarda Civil. Até logo. Um grande abraço. Muito bem, então, só fechando aqui. Aqui é onde fica, então, aqui a calçada que vai ser remodelada. Aqui o estacionamento de veículos. Fica aqui da Guarda, a sede da GCM. E aqui, então, onde a obra foi realizada, para a gente ter uma noção, né, de como que é todo esse sistema aqui na cidade de Botucatu. A gente vai continuar acompanhando esta obra e, depois da liberação, também informar a todos vocês. Essa é a informação que tínhamos nas ruas. Um abraço a todos. Até mais!